O programa Saber Direito dessa semana com o professor Paulo Nasser. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, advogado, mestre em Direito Público pela Universidade Federal Fluminense. Estamos aqui no Saber Direito falando sobre controle de constitucionalidade. E na aula de hoje falaremos sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Na aula de ontem trabalhamos a estrutura do controle de constitucionalidade e vimos que o Poder Judiciário é o poder que a Constituição atribuiu eminentemente à possibilidade de se fazer controle repressivo de constitucionalidade. Eventualmente a gente sabe que o Poder Judiciário faz também controle preventivo, excepcionalmente. Em regra, o controle de constitucionalidade é feito basicamente pelo Poder Judiciário. O controle de constitucionalidade repressivo é feito basicamente pelo Poder Judiciário. Pois bem, nesse controle feito pelo Poder Judiciário, a gente tem que analisar ele em três critérios. Você que está em casa com o caderninho na mão, vale a pena você tentar estruturar isso aí através de um quadrinho que eu vou falar aqui para vocês. Qual seria a ideia? Bom, a ideia é simples. Coloquem assim, controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário e abram uma chave grande. Nessa chave grande, a gente vai estabelecer três formas, três critérios de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. O primeiro critério, senhores, é o critério orgânico. Então, controle de constitucionalidade pelo critério orgânico. O segundo critério, o critério formal. E o terceiro critério é o critério que eu chamo de critério finalístico. É uma classificação. Então, você vai ter o critério orgânico de controle, o critério formal e o critério finalístico. Qual seria a ideia desse controle? O que seria o critério orgânico? Orgânico lembra o quê? Orgânico lembra órgãos, não é isso? Então, a ideia de critério orgânico é quais órgãos do Poder Judiciário faz ou tem competência para fazer controle de constitucionalidade. Está claro o que eu estou querendo dizer para vocês? Ou seja, quando eu falo em critério orgânico, nós sabemos que o Poder Judiciário é composto por aqueles órgãos que compõem o artigo 92 da Constituição. O artigo 92 da Constituição estabelece no Brasil quem são os órgãos que estão na estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Falo o artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Dois pontos. Aí vem lá estabelecendo, inciso 1, Supremo Tribunal Federal, inciso 1, A, Conselho Nacional de Justiça, inciso 2, Superior Tribunal de Justiça, 3, Tribunais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Justiças dos Estados, Distrito Federal e Território e Seu Juízes. Então, esses são os órgãos que estão arrolados no artigo 92 e que compõem a estrutura do Poder Judiciário do Brasil, tá claro? Então, é importante falar isso porque não basta ter nome de tribunal, tá galera? Tem que estar no artigo 92. Se não estiver, não é órgão do Poder Judiciário, porque o artigo 92 estabelece quais são os órgãos do Poder Judiciário. Então, por exemplo, Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário? Não, tá, tem nome de tribunal, mas não é órgão do Poder Judiciário, está ligado ao Poder Legislativo. Tribunal da Justiça Desportiva, Tribunal Arbitral, Tribunal Marítimo, Tribunal... São tribunais que, embora tenham nomes de tribunal, não estão ligados à estrutura, não são órgãos, perdão, do Poder Judiciário. Tá claro isso? Então, quando a gente fala em controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário, são controle de constitucionalidade feito pelos órgãos que estão na estrutura do Poder Judiciário. Então, o critério orgânico é isso. A pergunta que eu faria ao critério orgânico é quais órgãos do Poder Judiciário pode fazer controle de constitucionalidade? Na verdade, nós temos dois sistemas no mundo. Nós temos o controle de constitucionalidade feito pelo sistema concentrado de controle e o controle de constitucionalidade feito pelo sistema difuso. Então, se você está naquela chave que eu falei para você, coloca assim, controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, critério orgânico, uma chavinha, controle, sistema concentrado, sistema difuso. No sistema concentrado, como o nome diz, de todos os órgãos que compõem a estrutura do Poder Judiciário, apenas um concentra em suas mãos a competência para dizer que uma norma é inconstitucional. Então, de todos os órgãos que estabelecem a estrutura do Poder Judiciário, só um tem competência para dizer que é norma inconstitucional. Esse controle, senhores, foi originário na Áustria, foi originado na Áustria em 1920. Um dos idealizadores desse controle foi Kelsen. Kelsen não foi o único, mas participou. E a ideia do controle concentrado é isso. De todos os órgãos do Poder Judiciário, apenas um tem competência para dizer que a norma é inconstitucional. É óbvio que esse controle concentrado na Áustria e, obviamente, nos países da Europa, que tomou força a partir da Segunda Guerra, ou seja, embora tenha começado em 1920 na Áustria, ele toma vulto na Europa pós-Segunda Guerra e, basicamente, os países da Europa adotam um controle concentrado de constitucionalidade. Você só tem, em regra, a competência para dizer que uma norma é inconstitucional, em regra, é de um tribunal constitucional ou de uma Suprema Corte daquele país. Então, o que é o controle concentrado? De uma forma muito simples para vocês entenderem. Se um juiz de primeira instância se depara com uma lei inconstitucional, ele não tem competência para dizer que uma norma é inconstitucional. Se um tribunal de segunda instância se depara com uma lei inconstitucional, ele não tem competência para dizer que é essa lei inconstitucional. O que ele tem que fazer? Porque, nesse país que só adota o controle concentrado, ele tem que parar o processo, remeter para a Suprema Corte ou para a Corte Constitucional, esse tribunal decidir se a lei é constitucional ou não e devolver o processo para o juiz que suscitou a inconstitucionalidade ou para onde estava sendo discutido o processo. Então, no controle concentrado, nenhum órgão do Poder Judiciário tem competência para dizer que é a norma é inconstitucional. Apenas um deles, perdão, de todos os órgãos, apenas um tem competência para dizer que é a norma é inconstitucional. Então, ele concentra em suas mãos essa competência. Está clara a informação? Beleza. Diferente do sistema difuso. O sistema difuso, ele é o controle que foi criado nos Estados Unidos em 1803. Diferente do controle concentrado, que foi estabelecido numa dogmática jurídica, as pessoas se reuniram para montar um sistema de controle. O controle difuso foi, como acontece nos Estados Unidos e nos países da Comunló, um acontecimento que empurrou o Judiciário a tomar aquela decisão. O caso famoso que deu origem ao controle difuso foi o famoso caso Merbury versus Madison, um caso de direito administrativo, de posses e nomeações, que não dá tempo de a gente contar aqui, mas que você encontra facilmente na internet, o caso Merbury versus Madison. Esse caso foi o case, foi o leading case, o primeiro caso que inaugurou o processo de controle difuso, embora nós tenhamos lá nos Estados Unidos alguns elementos anteriores. Mas o caso emblemático, o caso que vocês vão ver nos manuais, o caso que todo mundo fala em toda aula de controle de constitucionalidade, é o caso Merbury versus Madison. E aí foi o juiz que, se deparando com aquela questão, falou, olha, eu tenho que decidir o que vale mais, se a Constituição ou se os atos praticados ao arrepio da Constituição. E aí, decidindo a favor da Constituição, faz o controle de constitucionalidade. E quem era ele? Um juiz lá, num caso concreto, analisado lá, num processo individual ali, de uma pessoa querendo tomar posse no cargo que foi negada pelo então presidente dos Estados Unidos. Pois bem, então, o que que, na verdade, o controle difuso, só para concluir essa explicação, ele surgiu em 1803, pelo caso Merbury versus Madison. E qual é a ideia do controle difuso? Vejam, senhores, a competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, ela está difundida, espalhada entre os órgãos do Poder Judiciário, não está concentrada. Ela está difundida entre a estrutura do Poder Judiciário. Então, de todos os órgãos do Poder Judiciário, todos podem dizer que a norma é inconstitucional, não apenas um. Por isso que é difuso. Então, enquanto no controle concentrado, para a gente pontuar aqui, apenas um órgão do Poder Judiciário tem competência para dizer que essa norma é inconstitucional, no controle difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário tem competência para dizer que essa norma é inconstitucional. Então, adotando-se os sistemas, por exemplo, na Alemanha, já que a gente está falando de controle concentrado, só para citar exemplos, na Alemanha, você tem lá a Corte Constitucional. Se um juiz de primeira instância se depara com a inconstitucionalidade, ele tem que parar o processo e remeter para a Corte Constitucional. Ele não tem competência para dizer que a norma é inconstitucional. Nos Estados Unidos, se um juiz de primeira instância se depara com uma lei inconstitucional, ele pode entender sobre o juízo dele, daquele juiz, que a lei não é constitucional, deixar de aplicá-la naquela relação jurídica estabelecida naquele caso concreto ali e dar a decisão dele sem a aplicação da norma. Então, vejam, no controle concentrado, só apenas um órgão, e aí a gente vai ver que pode ser ou de uma Corte Constitucional ou de um Tribunal Constitucional tem competência para dizer que a norma é inconstitucional, e no controle difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário teria competência para dizer que a norma é inconstitucional. Controle concentrado, um órgão concentra, no controle difuso, a competência está difundida entre os órgãos do Poder Judiciário. Está claro? Pois bem. Já dá para a gente, então, partir para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. No Brasil, o controle concentrado é realizado somente pelo Supremo Tribunal Federal? Excelente pergunta. Na verdade, aliás, isso é uma questão muito comum em provas de concurso e acaba que, quando a gente fala em controle concentrado e atribui esse controle a um único órgão do Poder Judiciário, a gente lembra que esse controle é feito pela Corte Constitucional e lembra do Supremo e acaba atribuindo esse controle exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. No Brasil, não. No Brasil, esse controle não é feito exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, controle concentrado de norma. Por quê? Por sermos uma federação, os estados também têm autonomia federativa e também têm uma constituição. Então, os estados da federação têm a sua constituição no exercício do poder constituinte decorrente, institucionalizador. Os estados criam lá a constituição que serve de parâmetro de controle, ou seja, de fundamento de validade para as normas daquele estado e dos municípios daquele estado. Esse parâmetro feito pela constituição estadual, a constituição também permite que seja feito o controle de constitucionalidade concentrado aonde? Não no Supremo, mas no Tribunal de Justiça dos estados. Então, todo estado da federação tem o seu tribunal de justiça. Aquele tribunal de justiça, se tiver uma lei estadual ou municipal que viole a constituição do estado, eu posso fazer essa ação direta de inconstitucionalidade no TJ do estado. Isso está previsto no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. A Constituição fala que caberá a representação de inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais que violarem a constituição do estado. Embora fale a constituição de representação de inconstitucionalidade, não é uma representação. Na verdade, é uma ação mesmo de inconstitucionalidade. Tanto que alguns estados da federação, eles, ao regulamentarem essa ação na sua constituição, chamam de ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade no TJ. Outros, seguindo a nomenclatura constitucional, chamam de representação de inconstitucionalidade. Eu sou advogado no Rio, lá, a Constituição do Rio de Janeiro, que é a que eu tenho contato, ela prevê, como instituto da Constituição, uma representação de inconstitucionalidade. Mas a Constituição de São Paulo, por exemplo, chama de ação direta de inconstitucionalidade. O nome em URI não é isso que vai determinar o instituto, né, senhores? Na verdade, é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade direto no Tribunal de Justiça dos Estados. Atenção. Nenhum outro tribunal do Brasil, dentro da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, faz controle concentrado. Só fazem controle concentrado no Brasil o Supremo Tribunal Federal, cujo parâmetro de controle é a Constituição Federal, de leis em face da Constituição Federal, e faz controle de constitucionalidade concentrado os tribunais de justiça dos Estados, cujo parâmetro de controle é a Constituição daquele Estado da Federação. Então, a pergunta que foi feita é, só o Supremo Tribunal Federal faz controle de constitucionalidade concentrado no Brasil? Não. Os tribunais de justiça dos Estados também fazem controle. Agora, só tem que tomar cuidado, senhores, que somente esses dois tribunais, nenhum outro tribunal faz. Então, Tribunal Regional Federal não faz, nenhum outro, nenhum Tribunal Superior faz, STJ não faz, TST não faz, TSE não faz, STM não faz. O controle concentrado no Brasil, ele é feito pelos tribunais de justiça dos Estados e pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente. Está claro? Bom, dando sequência aí aos nossos estudos, dentro dessa chavezinha que a gente montou aí, senhores, para vocês, ficou o seguinte, controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, montaram a chave, controle pelo critério orgânico, critério orgânico. E aí a gente trabalhou controle concentrado e controle difuso. O segundo critério é o critério formal. Formal, moçada, lembra forma. Forma lembra em direito processo. Está claro? Ou seja, processualmente, a pergunta é essa para esse critério formal, né? Como processualmente eu posso fazer o controle de constitucionalidade no Brasil? O controle de constitucionalidade no Brasil, do ponto de vista processual, como é que eu arguo através de ação, em outras palavras, de forma muito mais simples, como é que através de uma ação eu consigo suscitar, arguir uma inconstitucionalidade junto aos órgãos do Poder Judiciário? Nós temos dois modelos. Esse controle pode se dar pela via direta ou principal, então façam lá critério orgânico e coloquem lá, pela via direta, chavezinha, pela via direta, e embaixo pela via incidental. Pela via direta, você vai ter aí, pela via direta, a seguinte ideia. Estou falando de questão processual. Então, como é que o Código de Processo Civil, ele estabelece lá que deve ser uma petição inicial? Fala lá que a petição inicial, basicamente, deve ser dividida em três partes, né? Qualificação, direcionamento tribunal, qualificação das partes, causa de pedir, né? Fundamento, qualificação, fundamentação e pedido. Numa ação direta, então imaginem que eu tenho lá qualificação, fundamentação e pedido, as três partes de uma petição inicial. Numa ação direta, senhores, eu vou propor a minha ação, vou ajuizar a petição inicial, discutindo exclusivamente a compatibilidade de uma lei versus um artigo da Constituição. Importante isso. Eu não discuto absolutamente mais nada. Eu vou discutir se determinada lei está incompatível com determinado artigo da Constituição, tá claro? Então, imaginem, vou dar um exemplo prático. Surgiu no ordenamento jurídico a lei que cria pena de morte para crimes hediondos. Pois bem, a lei para crimes hediondos é flagrantemente inconstitucional, como já disse aqui. E aí, vou propor uma ação onde eu vou discutir exclusivamente isso. Qualifiquei, fulano de tal, tal, quem pode propor, a gente vai discutir isso mais à frente. Fundamentação. Senhor juiz, ingressou no ordenamento jurídico a lei Y de 2013, que cria a pena de morte para crimes hediondos. Sabemos que o artigo 5º veda a pena de morte só ressalvando em casos de guerra. Estou fundamentando. Como não se trata de um caso de guerra, a lei viola a Constituição, sendo consequentemente inconstitucional. Fundamentação. Pedido. Isto posto, quero que julgue procedente o pedido para declarar a lei Y de 2013 inconstitucional. Fundamentei falando da inconstitucionalidade e pedi a declaração de inconstitucionalidade. Está claro o que eu estou dizendo aqui, galera? Se eu tirar, atenção, moçada, se eu tirar da ação, se eu tirar a discussão da lei, sobra o quê na minha petição inicial? Nada. Veja, senhor juiz, ingressou no ordenamento jurídico a lei Y que viola o artigo 5º, isto posto, quero que declare a lei inconstitucional. Se eu tiro a discussão da lei da petição inicial, não sobra nada. O que eu quero dizer com isso? O objeto da minha ação é a lei. Eu estou propondo uma ação onde eu vou discutir a incompatibilidade de uma lei com o artigo da Constituição de forma direta. Por isso que é o controle direto. Eu proponho a ação só para isso. O controle direto tem como objeto da ação o direito objetivo à lei. E a compatibilidade da lei versus um artigo objetivo da Constituição. Está claro o que eu estou querendo dizer? Então, a ideia do controle direto é verificar a compatibilidade de uma lei diretamente com o artigo da Constituição. Isso é muito diferente do controle incidental. No controle incidental, senhores, a inconstitucionalidade, como diz o nome, é um incidente no processo. Alguns, inclusive, nominam isso de via de defesa ou via de exceção. A via incidental de controle também é conhecida por alguns de via de defesa ou via de exceção. Então, exceção em direito é defesa. Então, a Ada Pellegrini-Grinover, tem um texto dela, num livro, que fala o seguinte, ela critica esse via de defesa ou via de exceção, porque não necessariamente você precisa estar se defendendo. Você pode ajuizar a ação propondo a inconstitucionalidade. Então, há uma crítica. Mas, de qualquer forma, fica claro aí para vocês o seguinte, a nomenclatura. Via incidental, via de defesa ou via de exceção são sinônimos para critério formal de controle. Como o nome diz, a via incidental, a inconstitucionalidade, ela não é o objeto da ação. A inconstitucionalidade, senhores, é um incidente no processo. A ação discute outra coisa, que não é a inconstitucionalidade. E pinga, no meio da discussão, a inconstitucionalidade de uma lei. Então, outro dia eu estava indo trabalhar, uma moça bateu no meu carro, a traseira. Seis e meia da manhã, um dia chuvoso, era uma segunda-feira. Estava parado no sinal, uma moça bateu no carro lá, no meu carro lá, destruindo a traseira do carro. Foi até interessante, porque ela desce do carro, a mulher, tomada por um turbilhão de sentimentos. Não sabia se chorava, se ligava com o marido, para a polícia. Ficou falando coisas desconexas, rodando para um lado e para o outro, de forma agitada. Eu fiquei lá com o meu guarda-chuva, esperando a adrenalina dela baixar lá e tal. Quando ela veio na minha direção, eu disse, olha, não vou pagar nada não. Quem manda? Se eu parar aí, de repente, seu louco e tal. Vou ajuizar uma ação, veja, eu estou falando de uma ação de responsabilidade civil simples, senhores. Vou ajuizar uma ação em face da moça que bateu no carro. Paulo versus Maria. Paulo Nasser versus Maria da Silva. Está clara a minha petição inicial? É, qualifiquei, Paulo Nasser, autor, Maria da Silva, Ré. Fundamentei, senhor juiz, estava parado tranquilamente no sinal, com o dever de cautela que atende ao autor, quando, a Ré, distraídamente, seu dever de cautela, causa colisão, causando, consequentemente, um dano ao meu patrimônio, que merece ser restituído. Teoria do dano. Qualifiquei, Paulo Nasser, fundamentei, acidente de carro, pedido, indenização. Qual é a causa de pedir? O dano. Qual é o pedido? A indenização. Responsabilidade civil simples, ação tramitando o juizado especial. Só que, eventualmente, Paulo Nasser descobre que existe no ordenamento jurídico uma lei Y. E essa lei Y, de 2013, é uma lei louca, óbvio, que eu estou criando, é fictícia. Essa lei Y, de 2013, ela estabelece o seguinte, senhores. Ela estabelece assim. Artigo 1º, fictícia, tá? Só tem dois artigos dessa lei. Lei Federal, artigo 1º. Toda vez que uma mulher causar um acidente de carro, fica obrigada a indenizar, vírgula. Independente dos danos causados, vírgula. O valor mínimo de 10 mil reais. Artigo 2º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Lei flagrantemente inconstitucional. Mas tá lá. É uma lei federal que tá vigorando. Repito, moçada, é fictícia. Eu tô inventando essa lei aqui. Toda vez que uma mulher causar um acidente de carro, fica obrigada a indenizar, independente dos danos causados, um valor mínimo de 10 mil reais. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. O que eu faço, que sou advogado do Paulo, naquela batida de carro? Vou trabalhar a ideia de subsunção do fato à norma. Como é que é a minha petição inicial? Qualifiquei, fundamentei, pedido, é, fundamentei, perdão, causa de pedir. Bati, tenho direito à indenização, pedido à indenização. Só que Paulo vai incrementar essa causa de pedir. Vai falar o seguinte. Tava parado no sinal, tranquilamente, como é que fica a minha petição inicial agora? Qualifiquei, vem lá na fundamentação. Tava parado no sinal, tranquilamente, quando a réde, estraidamente, causou um acidente, surgindo a favor do autor, o dever da réde indenizar, restituindo o status quo antes. Pagar, fazer o carro voltar como era antes da batida. Parágrafo. Corre o que, excelência? Existe no ordenamento jurídico a Lei Y, de 2013, que fala que toda vez que uma mulher causou um acidente de carro, ficou obrigada a indenizar, no mínimo, 10 mil reais. Ora, como vossa excelência pode perceber dos autos, era uma mulher dirigindo. Logo, aplica-se a lei. Pedido. Estuposto. Quero que julgue procedente o pedido para condenar a réde indenizar os danos causados em valor mínimo de 10 mil reais. Está claro o que eu disse aqui? Veja, o que eu estou discutindo nessa minha ação, senhores? A batida de carro. O que eu estou pedindo? A indenização. Mas não entra no meio da discussão uma lei flagrantemente inconstitucional? Sim. A ré vai contestar. E como é que efetivamente a gente vai contestar essa ação? Falaria o seguinte, olha, reconheço a batida, vamos facilitar. Requalifica a contestação, reconheça a batida e tal. Fui eu que bati, a autora confirma, a ré, perdão, confirma que bateu, reconhece o dano. E aí fala assim no parágrafo, ocorre o quê, excelência? Verificando os danos causados, fundamentação da contestação. A ré pode perceber que os danos giram em torno de 2 mil reais e não de 10 mil reais, como falou o autor. E isso facilmente pode ser comprovado pelos orçamentos que estamos juntando à contestação. Aí um parágrafo importante. Até porque, excelência, essa lei que a autora suscita, que o autor suscita e pede a aplicação, é inconstitucional, viola o artigo 5º, inciso 1 da Constituição, que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, motivo pelo qual essa lei não pode ser aplicada. Pedido da contestação. Estuposto. Quero que julgue parcialmente procedente o pedido do autor para condenar a ré exclusivamente nos danos causados. Então vejam, senhores, por que que essa inconstitucionalidade é um incidente processual que interfere no mérito? Pelo seguinte, ela não já falou que bateu e que reconhece o dano? Como é que pode vir a parte dispositiva da sentença? Quando o juiz fala lá, estuposto, essa sentença pode vir de duas formas. Pode vir assim, estuposto, julgo procedente o pedido, o Paulo falou que bateu, a ré confirmou que bateu, o Paulo suscita a lei. Pede a aplicação da lei que fala que tem que indenizar 10 mil reais. Como é que vem a sentença? Pode vir assim, estuposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré a indenizar o autor em 10 mil reais. Ou pode vir assim, estuposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a indenizar o autor em 2 mil reais. Para que o juiz decida de uma forma ou de outra forma, antes ele vai ter que decidir o quê? Se a lei é constitucional ou inconstitucional. Perfeito. Então, vejam, trata-se de um incidente que interfere diretamente na solução de mérito. Por isso que a gente fala que é uma prejudicial ao mérito. Porque se o juiz entender que a lei é constitucional, a indenização vai ser de 10 mil. Se o juiz entender que a lei é inconstitucional, a indenização vai ser de 2 mil. Então, essa questão incidental, por interferir diretamente no mérito, é que faz com que nós tenhamos um incidente de inconstitucionalidade. Veja, eu não estou propondo a ação, mais uma vez, para discutir a inconstitucionalidade da lei. Eu estou propondo a ação para discutir a batida de carro. Mas entra no meio da discussão da batida de carro uma lei que atrapalhe o resultado de mérito da batida de carro. E aí é esse incidente que vai ser discutido dentro do processo. Então, a ação pode ser discutida, perdão, a inconstitucionalidade pode ser discutida através de uma ação como objeto dessa ação. E aí falamos que esse controle de inconstitucionalidade se dá de forma direta. A causa de pedir e o pedido são inconstitucionalidade apenas. O senhor juiz entrou no ordenamento jurídico a lei X, essa lei viola o artigo tal da Constituição e, isto posto, quero que declare a lei inconstitucional, direto. Ou pode ser como um incidente processual. O senhor juiz estava numa batida de carro, quero que aplique a lei tal. Olha, essa lei é inconstitucional, o que você está discutindo? A batida de carro. Mas essa discussão da lei vai interferir no resultado, se a indenização é de 10 ou de 2. Por isso que é uma questão de inconstitucionalidade incidental. Há um processo que pode ser qualquer processo. Pode ser uma reclamação trabalhista, pode ser uma ação penal, pode ser uma ação cível, pode ser uma ação tributária, o que for. Mas como entra como incidente, ela não é o objeto da ação. Então o controle, nesse caso, é incidental. Está claro aí, galera? Pois bem. Diante disso, podemos partir para a segunda pergunta dos nossos alunos. No controle pela via direta, leis anteriores à Constituição podem ser objeto de controle? Na verdade, leis anteriores à Constituição, elas passam por um fenômeno, senhores, que não é, segundo o Supremo Tribunal Federal, de inconstitucionalidade. Veja, o que acontece quando uma nova Constituição surge no ordenamento jurídico? Então vamos usar o exemplo do Brasil. Nós temos lá a Constituição de 67, que foi emendada pela Emenda Constitucional 69. Então, alguns falam que a emenda foi uma nova Constituição. Então, a Constituição 67 e 69, que tinha embaixo dela todo o ordenamento jurídico que já existia à época. Quando a Constituição de 88 entra em vigor, o que ela faz com a Constituição de 67? Ela revoga a Constituição. E o que a revogação é total? O que acontece com o ordenamento infraconstitucional, as leis que existiam à luz da Constituição de 67? Se essas leis anteriores à Constituição vigentes forem compatíveis com a nova Constituição, nós dizemos que essas leis foram recepcionadas pela nova Constituição. Se essas leis anteriores à Constituição não forem compatíveis, não são recepcionadas. E o que acontece com uma norma não recepcionada? Essa é uma pergunta importante, ou seja, que fim leva à norma não recepcionada? Para uma corrente, as normas não recepcionadas, elas vinham vigorando no ordenamento jurídico. E quando não são recepcionadas, elas se tornam revogadas. É a teoria, é a famosa teoria do direito, quem pode mais pode menos. Veja, se a Constituição nova tem o poder de revogar a Constituição anterior, mais ainda tem o poder de revogar as normas infraconstitucionais que forem com ela incompatíveis. Então, por isso que a doutrina classifica essa corrente de revogação qualificada. Porque quem está revogando a lei não é a outra lei, é a Constituição. Uma outra corrente entende que não, que pelo princípio da simetria das formas, Constituição revoga a Constituição, lei revoga a lei. Então, não teria a possibilidade da Constituição revogar uma lei. E o que aconteceria com essa norma não recepcionada? Ela seria constitucional e a partir do momento da não recepção, ela se tornaria inconstitucional. Então, trabalharíamos aí a questão da inconstitucionalidade superveniente. Superveniente é quem? A nova Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele entende que a norma não recepcionada é a norma revogada. E aí, então, a consequência é que nós não trabalhamos a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e sim da revogação e não revogação. Isso bate com a aula de ontem, quando eu falei que quando uma norma ingressa no ordenamento jurídico, ela caminha em três planos, lembram? Existência, validade e eficácia. Se eu estou trabalhando a ideia da revogação, eu estou trabalhando a ideia da existência ou não existência. A norma ingressa no ordenamento jurídico pela publicação e sai do ordenamento jurídico pela revogação, está claro? Então, eu estou trabalhando a existência. Lá embaixo, a norma deixa de existir. Se eu estou trabalhando a corrente da inconstitucionalidade, a norma era constitucional e se tornou inconstitucional, o que você vai estar trabalhando aí é o plano da validade. Veja, para eu dizer que uma norma é constitucional ou inconstitucional, eu tenho que verificar se a norma existe, se ela é válida ou não é válida. Eu passo, eu tenho pressuposto que ela existe. Bom, consequentemente, como o Supremo adota a tese da revogação, não há de se falar, atenção, em controle de constitucionalidade da norma. Então, na verdade, o que vai se verificar é se ela foi ou não recepcionada, se ela foi ou não revogada. Então, pelo controle concentrado, pela via direta, desculpem, eu não tenho como fazer essa arguição por algumas ações de normas anteriores. A Constituição, ela trouxe no artigo 102, parágrafo 1º, a possibilidade de nós podermos ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Através da DPF, é possível, já que a Lei 9882, de 99, Lei 9882, de 99, no seu artigo 1º, parágrafo único, lá, ela fala que caberá também a arguição de constitucionalidade, leis ou atos normativos federais, estaduais e municipais, incluídos anteriores à Constituição. O que é interessante discutir aqui é que, na verdade, então, cabe a DPF de leis anteriores, que é ajuizada no Supremo, então, teríamos uma discussão direta no Supremo, onde haveria aí a incompatibilidade de uma lei com a Constituição. Então, normas anteriores, elas, em regra, não sofrem controle direto, salvo por a DPF, mas é óbvio, tem as características da DPF. Só vai ser possível se violar um preceito fundamental da Constituição, ato normativo, nesse caso, que violar um preceito fundamental da Constituição. Então, especificamente, caberia a DPF. Mas, em regra, o Supremo entende que não o controle se dá. E aí, galera, não é controle de constitucionalidade. Percebam, é verificação de se a norma foi ou não recepcionada. É o fenômeno da recepção. Pois bem. A questão agora é falar um pouquinho sobre o último critério, que é o critério finalístico. Então, voltando naquele quadrinho que eu estava montando com vocês. Controle pelo Poder Judiciário, chave, critério orgânico, critério formal e critério finalístico. O critério finalístico é uma forma de eu buscar aí que fim, qual é o objetivo do meu controle, o que eu quero fazer com esse controle de constitucionalidade, aonde eu quero chegar com o meu controle de constitucionalidade. E aí eu digo que a nossa fiscalização das normas, elas podem ser tanto abstratas quanto concretas. Então, eu posso ter o controle abstrato das normas como o controle concreto das normas. O que seria o controle abstrato? O controle abstrato, senhores, seria o controle da lei em abstrato. E o que seria a lei em abstrato? Da lei em tese. Ou seja, na verdade, eu não vou estar discutindo a lei aplicada a um caso concreto. Dá para entender agora, né? Eu vou estar discutindo a lei pela lei. É fácil. Se eu chegar aqui hoje e falar assim, senhores, viram, foi publicado no Diário Oficial a lei que fala que toda vez que uma mulher causou um acidente de carro, fica obrigada a indenizar 10 mil reais, independente dos danos causados. O que que imediatamente quem estiver na minha frente vai falar? Pelo amor de Deus, professor, essa lei é inconstitucional. Sim, muito inconstitucional. Perfeito. Só que essa análise que você fez é uma análise concreta ou em tese? Em tese. Ninguém bateu de carro ainda. Ou pelo menos você não está defendendo nenhuma mulher que bateu de carro. Você está fazendo uma análise abstrata entre um artigo da Constituição e a lei. Diferente, senhores, do controle concreto. No controle concreto, a lei tem que estar sendo em violar um direito constitucional de uma das partes da relação jurídica que eu estou analisando. Ou seja, eu tenho partes identificadas numa relação jurídica, João e Maria, Paulo e mulher e Maria, na batida de carro, aonde o direito constitucional de uma das partes está sendo violado por uma lei naquela relação jurídica. Então, percebam, é fácil. Lembra do exemplo que eu dei? Paulo bate na Maria, tem uma lei que fala que a Maria tem que indenizar 10 mil reais independente dos danos causados para ela ser mulher. De quanto foi a batida do meu exemplo? 2 mil. Quanto a Maria está sendo obrigada a indenizar? 10 mil. Pela lei. Essa lei não está obrigando a Maria a pagar 8 mil a mais numa indenização pelo fato de ela ser mulher? Está. Então, percebam, nesse caso, está violando o princípio da igualdade. Não poderia a mulher ter que pagar 8 mil a mais pelo fato de ela ser mulher. Então, o artigo 5º, inciso 1, está violando o direito subjetivo da Maria ser tratada igualmente ao Paulo naquela batida de carro. Concreta, aplicada ali naquela relação jurídica, está claro? Então, é fácil identificar isso. De quanto foi a batida? Vamos supor, Paulo está lá com o seu uno e Maria está lá com o seu gol. Batem de carro. De quanto é a batida? 2 mil reais a indenização. Paulo pede uma indenização de 10 mil reais e Maria briga lá que não quer pagar 2, que foi quanto vale a batida. Naquela relação jurídica, Maria da Silva tem direito constitucional violado na sua isonomia? Sim. Imaginem que enquanto o gol da Maria está na concessionária consertando, a mesma Maria, a mesma, não é outra não, vai para casa e pega o carro do marido. E o carro do marido é uma BMW Z4. Sai pelas ruas agora em alta velocidade e destrói a traseira de outro carro. Só que não é qualquer outro carro. É uma Mercedes compressor. Então, estou falando de uma batida de um BMW que está com a frente destruída e a traseira de uma Mercedes destruída. Quanto custa essa batida? Mais de 10 mil reais? Bem mais, né? Beleza. Surgiu uma nova relação jurídica ali? Uma nova relação jurídica. Está claro? Contratual ou extra-contratual? Lembram disso, senhores? Extra-contratual. A gente vem da lei. Surgiu uma nova relação jurídica, Maria versus João. Nessa nova relação jurídica, de quanto é o dano? 50 mil. Aplica-se a lei ali. Lembram da lei? Toda vez que uma mulher causou um acidente de carro, ficou obrigada a indenizar, no mínimo 10 mil reais. De quanto foi a batida? 50 mil. Nessa nova relação jurídica, da Maria com outro cara lá, existe espaço para discutir a inconstitucionalidade ou tanto faz como tanto fez essa lei existir? Tanto faz como tanto fez, senhores. Na verdade, concretamente, o direito dela, a mulher, não é violado naquela relação jurídica concreta. No Paulo é, que a batida foi de 2, e aí ele teve que indenizar, teria que indenizar 8 mil a mais por esse fato. Mas naquela outra relação jurídica, não. A batida foi de 50. Veja, ah, doutor, eu posso até suscitar. Pode, mas o juiz vai rir, vai falar, meu, meu, o cara está falando aqui de uma lei que fala que tem que pagar no mínimo 10 mil reais? Se a batida é de 50 mil, tanto faz, essa lei é a batida de 50. Então perceba a diferença. Se eu perguntasse para vocês assim, essa lei é inconstitucional, vocês vão falar, é porque viola o artigo 5º. Essa análise foi o quê? Abstrata, em tese. Concretamente, na batida do Paulo, você vê a inconstitucionalidade? Vejo. Na batida do BMW com a Mercedes, você vê a inconstitucionalidade? Não. Então a fiscalização abstrata é quando eu analiso a lei em tese. A fiscalização concreta é quando eu analiso a lei aplicada naquela relação jurídica específica que está sobre a tutela do judiciário. Está claro? Então, são duas formas distintas de fiscalização. Pergunta é, qual controle nós adotamos no Brasil, e essa pergunta é importante, no que tange ao sistema, ao critério orgânico? Ou seja, no Brasil fazemos controle difuso ou controle concentrado, senhores? No Brasil, senhores, fazemos o que a gente chama de controle híbrido, eclético, misto. Adotamos os dois. E aí, algum aluno mais atento poderia falar assim comigo, professor, peraí, tem alguma coisa errada. Você falou que o controle concentrado, somente um juiz pode dizer que a norma é inconstitucional. No controle difuso, todos os juízes podem dizer que a norma é inconstitucional. Ou todos podem, ou só um pode. Como é que funciona isso? A gente só consegue, óbvio, senhores, que isso que eu vou falar para vocês não é, é a regra. Óbvio que a gente vai trabalhar exceções em cima disso, mas a regra é essa. A gente só consegue estabelecer esses dois sistemas porque eles andam em paralelo. Então, percebam. Se eu estou discutindo a lei concretamente na batida de carro, eu estou discutindo a batida de carro. Então, olhem para o quadrinho que vocês montaram. Eu tenho lá o critério orgânico, concentrado e difuso. O critério formal, fiscalização direta e incidental. E o critério finalístico, abstrato e concreto. Se eu estou analisando a fiscalização concreta, a batida de carro naquela relação jurídica, é óbvio que eu não estou discutindo a lei em tese, eu estou discutindo a lei aplicada. Se eu estou aplicando a lei no incidente, porque o que eu estou discutindo é a batida de carro, o controle concreto, ele será incidental. Ele é um incidente no processo. Porque, repito, eu não estou discutindo a lei. Eu estou discutindo concretamente a lei aplicada em uma relação jurídica. Então, eu estou discutindo concretamente a lei aplicada dentro da batida de carro. E qual será o juiz competente para julgar essa inconstitucionalidade? O juiz da batida de carro, o controle difuso. Então, vejam, o controle difuso é difuso porque o que vai determinar a competência do julgamento não é a inconstitucionalidade em regra, é o objeto da ação, que não é a inconstitucionalidade. Se você tem uma lei inconstitucional sendo discutida em uma reclamação trabalhista, quem é o competente para julgar? O juiz do trabalho. Se você tem uma inconstitucionalidade sendo discutida em uma ação tributária, o juiz tributário. Se você tem uma inconstitucionalidade em uma lei penal discutida em uma ação penal, o juiz criminal vai ser competente para analisar a inconstitucionalidade. Por que é difuso? Porque quem vai determinar a competência não é a questão da inconstitucionalidade, é o objeto da ação, já que a inconstitucionalidade é incidental. Então, se eu estou discutindo a inconstitucionalidade dentro de uma batida de carro, quem é competente para julgar a batida de carro? O juiz cível do juizado especial ou mesmo da vara cível. Ele vai ser competente para julgar a inconstitucionalidade, porque ele é competente para julgar a batida de carro. Se eu estou discutindo a reclamação, dentro de uma reclamação trabalhista, uma lei que onera mais o empregador que o empregado, eu estou defendendo o empregador, e eu falo que essa lei é inconstitucional, na verdade, quem vai ser competente para analisar essa inconstitucionalidade é o juiz de trabalho. Se eu estou discutindo isso em uma lei eleitoral, o juiz é eleitoral. Se eu estou discutindo isso em uma lei penal militar, na justiça militar. Ou seja, o que vai determinar, galera, a competência no controle difuso é quem tem competência para julgar a ação principal. O mérito da ação que não é, em regra, a inconstitucionalidade. Então, essa ideia é simples. Controle difuso, em regra, a inconstitucionalidade é um incidente e a fiscalização concreta. Agora, se eu quiser discutir a lei em tese, abstratamente, ou seja, quero discutir a lei como objeto da ação. É óbvio que eu não estou discutindo a lei dentro de uma batida de carro. Então, eu estou discutindo a lei em abstrato, a lei em tese. Se eu não estou discutindo a batida de carro, eu vou propor uma ação onde causa de pedir e pedido serão inconstitucionalidade. Eu vou propor uma ação onde só será discutida a lei. Então, o controle, obrigatoriamente, é o controle direto. Estou fazendo fiscalização abstrata, estou fazendo controle direto. Causa de pedir e pedido são a inconstitucionalidade. E aonde eu protocolo a minha petição inicial nesse caso? Senhor juiz, ingressou no ordenamento jurídico a lei tal que viola o artigo X da Constituição. Estupou, eu quero que declare a lei inconstitucional. Aonde eu protocolo a minha petição inicial? No Supremo Tribunal Federal, controle concentrado. Então, basicamente, óbvio que isso tem nuances, tá, galera? Mas, basicamente, a gente consegue combinar dois sistemas unindo os critérios. Se eu falo em regra, controle concentrado, eu estou falando em controle direto e abstrato. Se eu falo em controle difuso, eu estou falando em controle incidental e concreto. Então, assim que nós conseguimos fazer com que dois sistemas que, em tese, nasceram para serem opostos, caminhem dentro de um mesmo ordenamento jurídico como o brasileiro. Volto a falar. Há discussões acerca desses critérios no que tangem a nuances de aplicação, mitigações. Mas, basicamente, a linha vertebral é essa, a coluna vertebral é essa. E aí, vocês têm que estar atentos a isso para a gente conseguir trabalhar os outros tópicos aí. Assim, podemos partir para a nossa terceira pergunta da aula de hoje. Quais os efeitos da decisão no controle abstrato e concreto? Excelente pergunta da Camila. Na verdade, é óbvio, Camila, e para todos os nossos ouvintes, que a consequência de adotarmos sistemas distintos traz também como consequência os efeitos que esses sistemas acarretam. Para ser bem acadêmico e de forma muito objetiva na pergunta, é fácil a gente entender o seguinte. Se eu estou falando em controle, voltando à nossa tabelinha, se eu estou falando em controle difuso, incidental e concreto, vocês percebem que na batida de carro do Gol e do Uno, a batida foi R$ 2.000 e na batida de carro da BMW e da Mercedes foi R$ 50.000. O juiz consegue enxergar a inconstitucionalidade da lei que fala que toda vez que uma mulher causa um acidente de carro fica obrigada a indenizar R$ 10.000 na batida do Uno, mas não consegue enxergar essa inconstitucionalidade na batida da BMW e da Mercedes. Então, nesse caso, o juiz vai poder dizer que a lei é inconstitucional na relação jurídica que ele está enxergando. Ou seja, ele não vai poder dizer, em tese, que essa lei é inconstitucional em todas as batidas de carro. Não, nas batidas onde a indenização for menor, é inconstitucional. Nas batidas onde for maior, ela não se aplica. Então, eu não sei quais são as batidas, como se dará essas batidas e de que forma se dará. O juiz consegue enxergar que naquela batida existe uma lei falando que uma das partes está sendo obrigada a indenizar mais pelo fato de ela ser mulher. Então, no controle difuso, incidental e concreto, a decisão é para aquela relação jurídica. E aí dizemos, então, que a decisão é para as partes no processo, interpartes. Já no controle concentrado abstrato, eu estou discutindo a lei em tese. E em tese, eu não sei quem está sendo atingido pela lei. Veja, numa lei que fala o seguinte, toda vez que uma mulher causar um acidente de carro, fica obrigada a indenizar no mínimo 10 mil reais. Em tese, a quem essa lei se aplica? A mulheres que tenham carteira de motorista, têm um carro, dirigem e batam. Quem são essas mulheres? Eu não sei, há uma infinidade de pessoas que eu não faço a menor ideia. Então, como eu não consigo identificar o destinatário da lei de forma concreta, e o Supremo analisa a lei em tese, abstratamente, essa decisão, ela produz efeitos abstratos. O que eu estou querendo dizer com efeitos abstratos? Ou seja, quando o Supremo fala que a lei é inconstitucional, ele não está falando que a lei é inconstitucional na batida do UNE, do GOAL. Ele está falando que a lei é inconstitucional nas batidas que, eventualmente, mulheres tenham, e que sejam obrigadas a indenizar 10 mil reais por fato de eu ser mulher. Então, a decisão, ela atinge a todos que estejam naquela condição no momento da aplicação da lei. Eu não sei quem são. Então, falamos que a decisão, nesse caso, se aplica a todos que estejam naquela condição. Ou seja, nesse caso, dizemos que a lei se aplica de forma erga homens. Ou seja, se aplica, os efeitos da decisão se aplicam, perdão, a lei não, perdão, a decisão. A decisão se aplica com efeitos erga homens. Ou seja, eu não sei quem é o titular que vai sofrer a aplicação dessa violação constitucional, dessa lei inconstitucional, mas a ele se aplicará. Ou seja, eu costumo brincar, o cara está em casa e aí, de repente, pinta lá uma decisão, aparece no noticiário, olha, a lei tal foi inconstitucional. Você é beneficiado por ação direta, controle concentrado e abstrato. Você é beneficiado. Uma lei que declara um tributo inconstitucional numa ação direta. Você não vai ter que pagar esse tributo, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada. Você está sentado lá no sofá vendo televisão. Então, essa fiscalização abstrata, ela produz efeitos erga homens e a fiscalização concreta produz efeitos interpartes sem regra também. Vale pontuar aí, no que tange ao tempo, e a gente vai poder falar um pouquinho mais dessa questão da mitigação, da questão do tempo, perdão, que no Brasil, a lei inconstitucional, já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir, o ato é nulo. E se o ato é nulo, a nulidade, ela gera, em regra, ou seja, é nulo, como é que um ato é nulo? É nulo a partir de quando? Desde sempre. Então, a lei que fala que toda vez que uma mulher causa um acidente de carro, fica obrigada a anenizar 10 mil reais, ela já nasce inconstitucional. Então, se eu entendo que esse ato possui uma nulidade, essa nulidade, em regra, ela é declarada desde sempre. Então, quando eu declaro uma lei inconstitucional, eu declaro essa lei inconstitucional desde o início dela. Os efeitos dessa declaração são ex tunc. Então, ex tunc retroativos, são efeitos retroativos. Ex em latim, né, moçada? O que significa o ex? Ex em latim significa o que passou, o que não é mais. Por exemplo, ex, né, meninas, ex namorado, ex marido. O que é um ex namorado, um ex marido? O que não é mais, o que passou, as mais ressentidas falam que faleceu. Na verdade, a ideia de ex é isso, é o que passou. Tunc, em latim, é tudo. Então, qual seria a tradução literal de ex tunc? Tudo que passou. Nunc, em latim, é nada. Qual seria a tradução literal de ex nunc? Nada que passou, dali para frente. Quando eu reconheço a inconstitucionalidade de uma lei, reconheço com efeitos ex tunc. Está claro? Pois bem. Porque reconheço a nulidade. Como, seja no controle concentrado, seja no controle difuso, essa inconstitucionalidade reconhece, a declaração de inconstitucionalidade reconhece a nulidade, eu reconheço essa inconstitucionalidade com efeitos ex tunc em regra. Há mitigações quanto a isso? Há. E veremos em aula posterior. Trabalharemos essa questão dos efeitos da decisão no tempo de forma bem profunda. Mas, basicamente, para a gente encerrar a pergunta da colega aqui, a gente pode concluir dizendo o seguinte. Em regra, os efeitos da decisão no controle difuso são interpartes e os efeitos do controle concentrado são erga-ômides. Ambos com efeitos ex tunc, admitindo mitigações, admitindo que a gente vai ver aí modulação temporal desses efeitos. Está claro? Então, foi uma excelente pergunta que dá para a gente trabalhar o finalmente dos efeitos. O que é interessante também é perceber que esses efeitos não são uma criação dogmática, eles são consequências do sistema. Percebam, senhores, se eu estou discutindo a lei abstratamente, eu não tenho como direcionar a decisão. A decisão, ela é em tese também e aí os efeitos acabam se produzindo dessa forma. Se eu estou analisando a relação jurídica naquele caso concreto específico, basicamente, eu estou analisando naquela relação jurídica para as partes daquele processo. Então, acabam sendo uma consequência dos modelos esses efeitos. Excelente pergunta. Bom, o que então nós falamos na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente falou do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Pedir para que vocês estabelecessem um quadrinho. Na verdade, a gente faz uma análise do controle de constitucionalidade partindo, basicamente, de três critérios. Critério orgânico, formal e finalístico. O critério orgânico é qual órgão do Poder Judiciário teria competência. Vimos que existe o critério, o controle difuso e o controle concentrado. No difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário tem a competência para dizer que uma norma é inconstitucional. E no controle concentrado, apenas um órgão do Poder Judiciário concentra em suas mãos essa competência. Vimos que um surgiu nos Estados Unidos, o difuso, em 1803, muito mais antigo. E o concentrado surgiu na Áustria, em 1920, é o controle austríaco. E que, a partir da Segunda Guerra Mundial, se disseminou pela Europa. E é muito utilizado pelos países europeus. Segundo critério que a gente analisou, o critério formal. De que forma fazemos esse controle do ponto de vista processual? Vimos que a inconstitucionalidade, ela pode ser arguída como objeto de uma ação, onde eu vou propor uma ação cuja causa de pedir e o pedido serão a inconstitucionalidade, e o objeto da ação será a lei inconstitucional. E posso também discutir essa inconstitucionalidade como um incidente num processo. Inconstitucionalidade incidental. Na verdade, a ação, ela não trata da inconstitucionalidade. Nesse caso, a ação, ela vai tratar do quê? Ela vai tratar da questão do bem da vida pretendido, como falam os processualistas. Ou seja, é a reclamação trabalhista, é a dívida tributária que está sendo executada, é a ação da batida de carro, é a ação bancária de responsabilidade ou de dívidas por juros que seriam extorsivos em tese. Ou seja, você vai ter uma série de ações cujo objeto não é inconstitucionalidade, mas que naquela discussão você vai ter inconstitucionalidade atrapalhando o julgamento de mérito, interferindo o julgamento de mérito. E nesse caso, você vai ter esse incidente de inconstitucionalidade sendo discutido pelo juiz, justamente como prejudicial ao mérito, porque atrapalha na solução. Se o juiz entender que a lei é inconstitucional, ele vai decidir de uma forma, se o juiz entender que a lei é inconstitucional, ele vai decidir de outra. E, por fim, falamos do critério finalístico de controle. Para que fim eu faço esse controle? Aonde eu quero chegar com o meu controle? Qual objetivo eu tenho que atingir? E aí falamos que a fiscalização no Brasil, ela se dá de forma concreta ou abstrata? Abstrata quando eu analiso a lei em tese. A lei está sendo discutida, não aplicada a um caso concreto, mas a lei em tese. Concreta quando eu estou analisando a inconstitucionalidade dentro de uma relação jurídica onde eu identifico as partes. Concluímos, então, dizendo que o controle difuso no Brasil, ele sempre se dará de forma incidental e concreta, em regra. E o controle concentrado se dará de forma direta e abstrata. Há exceções. A gente vai trabalhar isso mais à frente. Mas, basicamente, as colunas vertebrais que mantêm o nosso sistema de controle em pé são essas. Senhores, queria agradecer a atenção de vocês pela aula de hoje e convidá-los para a aula de amanhã, onde daremos sequência aqui à análise do controle de constitucionalidade, especificamente o controle de constitucionalidade difuso. Ou seja, analisaremos por dentro a estrutura do controle de constitucionalidade difuso no Brasil. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós.